A terceira Copa Curitibano de Basquete Feminino movimentou a sede aqui do Clube Curitibano, a sede Barão do Cerro Azul, com equipes de diversos estados. Confira! A terceira Copa Curitibano de Basquete Master Feminino não poderia ter começado de maneira melhor. A equipe do Clube Curitibano fez o jogo de estreia contra o time de Florianópolis, as Bruxas Master. As duas equipes tinham uma marcação muito forte quando as adversárias estavam no ataque, forçando assim os arremessos de três pontos. Acabou sendo uma bobeira até minha, que deixei a Rosana, que é a menina do time delas, livre. Mas elas acabaram fazendo a sexta de três e empataram o jogo, foi para a prorrogação. Mas acabou sendo um pouquinho mais emocionante, a vitória veio e é isso que importa. A equipe do Curitibano terminou o primeiro tempo na frente do placar. Após as orientações passadas pelo técnico no intervalo, a equipe da casa continuou aumentando a distância no marcador. Mas o time de Santa Catarina conseguiu encostar e levar o jogo para a prorrogação. O bom do basquete é ele ser tão dinâmico que ele muda o tempo inteiro. O primeiro quarto, eu acho que o primeiro quarto, o segundo quarto, eu acho que a gente conseguiu abrir uma boa vantagem. No segundo quarto, talvez a gente tenha entrado um pouco mais relaxada e isso fez com que elas encostassem um pouco mais no placar. E o último quarto, elas encostaram ainda mais e fez com que fosse para a prorrogação. E foi essa emoção toda que vocês puderam ver, mas o que importa é que no final a gente conseguiu ganhar. A alternância de jogadoras a cada quarto de tempo faz com que a disputa na categoria Master fique ainda mais eletrizante. E o jogo de estreia foi a prova disso, com o clube curitibano vencendo a partida por apenas dois pontos de vantagem. No Master, os times são diferentes em cada quarto. Então, o nosso técnico troca todos os quartos e o outro time também, é uma regra do Master. Então, realmente, o primeiro tempo foi um tempo, os dois primeiros quartos foram mais tranquilos para nós, mas depois o outro time foi atrás e acabou indo para a prorrogação, mas ainda bem que deu tudo certo, ganhamos de dois pontos. E estamos felizes que estamos indo para a final na nossa casa, na nossa Copa, estamos confiantes. Parabéns a todos os jogadores que participaram dessa disputa, a gente fica aqui acompanhando para e passo do que acontece. E daqui a pouco, o assunto aqui é o vôleibol.